Olá, tudo bom? Vim aqui resolver a questão de número 14 da lista das aulas 8 a 10 do professor Davi, da Frente 1 de Biologia, tá bom? Essa questão basicamente está falando que existem dois grupos de células, o grupo A de células e o grupo B de células. Eles colocaram nutrientes para divisão, suficientes para divisão, nos dois grupos. Mas eles colocaram colchicina no grupo A. A colchicina é conhecida por ser um inibidor mitótico. Então, ele não permite que a mitose aconteça, tá bom? Perdão pelo erro. Na alternativa A, e aí ele pergunta o que observou-se após três dias, né? Então, a gente tem aqui como alternativa A, células de tamanho maior no grupo A. Ela é incorreta, beleza? E por que essa questão está incorreta? Porque a célula aumenta de tamanho apenas na intérfase, né? Ela mantém até o final da divisão, sim, mas como as duas, os dois grupos de células aqui, eles conseguem passar pela parte da intérfase do ciclo celular, todas elas vão apresentar o mesmo tamanho. Algumas de A vão estar maiores que algumas de B e algumas de B vão estar do mesmo tamanho que as células de A, todas que não tiverem terminado o processo de mitose ainda, tá? Então, todas elas vão ter base, elas têm chance de apresentar o mesmo tamanho, mesmo que seja um pouquinho maior do que a célula normal, beleza? Quando a gente olha para B, ele está falando número igual de células em ambos os grupos. A gente sabe que isso é incorreto. E por que isso aqui é incorreto? Porque no B eu tenho nutrientes para divisão, eu tenho tudo que as células precisam para se dividirem, e eu não tenho inibidor. Então, essas células vão se proliferar como se não houvesse amanhã, né? E aí, a gente vai ter um número muito maior de células em B do que em A. Então, essa B está incorreta também, beleza? Na C, a gente tem a alternativa correta, tá? Que é a resposta desse exercício, tá? Então, a gente já anota aqui que a resposta... Que a resposta é a letra C, C de correto, olha só que piada ruim. E aqui, ela está falando que há um número de células maior no grupo B. Exatamente o que acontece. De novo, aqui eu não tenho nada que iniba a proliferação dessas moléculas. Se eu não tenho nada que iniba, vão se duplicar como se não houvesse amanhã. E aqui eu tenho um inibidor, então o número vai ser mantido, beleza? Aqui na D. Por que a D está correta? Aliás, está incorreta, perdão. Porque ela está dizendo que vai ter o maior número de células em A. Sendo que eu acabei de falar, né? A explicação dessas três é basicamente a mesma. Não vai ter o maior número de células, nem o mesmo número de células entre A e B. O número de B vai ser sempre maior, beleza? Essas aqui não conseguem se duplicar. E, por fim, a alternativa E, que também está incorreta, que está falando que as células vão estar em maior tamanho no grupo B. Quando, na verdade, isso não faz sentido a partir da explicação da letra A, beleza? Então, a gente tem essa explicação para as cinco alternativas desse exercício, tá? Sendo a C a alternativa correta. Bons estudos e muito obrigado!